Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia. Estamos com você mais um dia com a Palavra de Deus. Este é o programa da Palavra e Deus fala conosco através da Bíblia, da Palavra revelada dele ao nosso coração. Estaremos hoje falando num tema muito interessante que fala sobre o nosso valor pessoal, como nós temos valor a Deus. E claro, nós olhamos sempre para o nosso lado exterior, nós olhamos para o espelho e muitas vezes achamos que é no espelho que vamos achar e encontrar aquilo que nós achamos tão importante, a nossa aparência. E às vezes achamos que o nosso valor está atrelado também à nossa aparência. Portanto, nosso tema hoje está aí na tua tela, olhando no espelho. Estaremos falando sobre como Deus nos formou, como nós fomos criados à imagem e semelhança dele, e como nós podemos também entender o valor que nós temos em Cristo Jesus. A vida dele está em nós, portanto, ele nos comprou, nos lavou, nos remiu com seu sangue precioso. Nós temos muito valor. Amém? Gostaria hoje de começar esse programa com você, com o versículo da Palavra de Deus. Ele está em Efésios capítulo 3 e é o versículo 20. Hoje de manhã cedo, até antes de despertar, o meu despertador para acordar, uma amiga minha me enviou no celular esta mensagem. Eu fui desperta ali pelo barulhinho que fez e chegou esse versículo muito tremendo. E ela disse assim para mim, através da Palavra de Deus, esse versículo tremendo que eu quero que você hoje receba também. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, acima daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus irá fazer infinitamente mais, além daquilo que você está pedindo, além daquilo que você está colocando para ele, você está empenhada em orar, sabe? E às vezes você nem ora muito porque você está só pensando sobre aquilo, desejando. Ora, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, não é? Acima daquilo que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Esse é o nosso Deus. Ele fará isso aonde? Na tua família, na tua situação familiar, no teu lar, naquilo que você tem pedido a ele, você tem empenhado por uma causa, por um filho, por uma situação. Aquilo que você tem colocado diante dele, em oração, em perseverança, em súplica, está na Bíblia isso. Ele fala tudo o que você tem pedido, tem invocado. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, não menos, mais daquilo que você tem pedido e até mesmo daquilo que você tem pensado. Quem sabe hoje você está pensando em algo tão grande. Deus é poderoso para realizar esse desejo do teu coração. Amém? Receba hoje esta palavra. Ela está em Efésios, capítulo 3, versículo 20. E sabe, é o nosso Deus que fala essa palavra e ele, claro, cumpre aquilo que ele diz. Por isso você tem que estar firme nas promessas dele, porque Deus é Deus de promessa. Ele é um Deus que cumpre também as suas promessas na nossa vida, tá bom? Eu estou já aqui com a minha Bíblia, amo ela. Ela é a palavra de Deus hoje para a minha vida. E eu quero que você também abra a tua Bíblia comigo hoje, em uma passagem muito tremenda, onde estaremos falando não somente em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, mas também Tiago, capítulo 1, versículo 24, 25. E também Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Tá bom? Estaremos então com a palavra do nosso Deus. Claro, também, em 1 Pedro, estaremos também falando um pouco mais. Eu gostaria só nesse momento de enviar o meu abraço a toda a instituição, ao diretor acadêmico, diretor da Faculdade Boas Novas, os seus mestres, e agradecer a Deus por essa parceria tão valiosa, que é a Boas Novas, junto, aliançada com o Ministério Abrindo a Bíblia. Muito tremendo, né? O Ministério da Palavra e o Ministério do Ensino. E é tão tremendo ter uma instituição de honra, uma instituição que tem um peso, que tem um nome, e tão tremendo como a Faculdade Boas Novas, aqui em Manaus. Um abraço a todos, e eu quero que você hoje também, na tua tela, neste momento, confira aí o site que você pode acessar, e você poderá, então, obter maiores informações sobre os cursos oferecidos pela Faculdade Boas Novas. Tá bom? O telefone de contato também, daqui a pouco mais vai aparecer durante o programa, na tua tela aí, se não estiver nesse momento na tua tela, daqui a pouco mais você vai poder verificar, estará aí chegando até você, pra você saber que existe uma faculdade muito tremenda, que você pode já estar ingressando, estudando, tá bom? Olha, nós vamos agora pra um breve intervalo, mas antes disso, quero dizer pra você que nós estaremos orando com você no final deste programa. Você pode ligar pra nós, estaremos em oração por você, pela tua vida, pela tua família, pela tua causa. Agora te digo algo, não coloque só pra alguém orar por você, você deve continuar orando também, amém? A batalha não acabou ainda, não. Temos que continuar perseverando em jejum e oração. Então continue orando aí, pela tua família, pelos teus, por aquilo que Deus tem colocado no teu coração pra você orar. Não cesse, Deus responde orações, tá bom? Nós vamos agora pra um breve intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos com você. Bem, estou de volta com você nesse dia com um tema um tanto interessante, olhando no espelho, coisa que todos nós fazemos todos os dias, quando nós nos acordamos pra ver, né, nossa aparência, ajeitar cabelo, colocar uma maquiagem, pentear, se vestir, ajeitar uma roupa. E hoje vamos olhar um pouco, entendendo que nós temos um Deus maravilhoso que nos criou, nos formou e nos ama. Tem um versículo muito tremendo que está em 2 Coríntios capítulo 3, e é o versículo 18 que diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha só, nós somos transformados cada dia a mais de glória em glória, parecidos como Jesus. É isso que Deus quer, que cada dia o meu coração, a minha vida, o meu caráter venha refletir, venha aparecer cada dia a mais com Cristo. Pensando nessa ideia, né, nós olhamos aqui, e vamos voltar a essa questão hoje do espelho. Quando nós olhamos em um espelho, nós sempre olhamos com o intuito, né, de ser afirmado por algo, né, estou bonito, estou arrumado, estou ajeitado, posso melhorar, posso ajeitar alguma coisa, você não olha por olhar, você sempre olha para consertar algo, para ver como está a tua aparência, como estou, como é que posso melhorar. A Bíblia, ela tem um versículo muito tremendo, que está em Gênesis, no capítulo 1, e é o versículo 26, que diz assim, Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. É o que diz a Bíblia, é o que afirma a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Aqui nos fala, então, que nós fomos criados à semelhança de Deus. E, claro, aqui nos está falando na semelhança física, porque Deus é Espírito. Então, não é a questão dos olhos, da pele, do cabelo, não. Mas nós fomos criados à semelhança de Deus, porque nós temos um intelecto. Deus também tem um intelecto. Deus pensa, nós pensamos. Deus tem Espírito, Ele nos deu um Espírito também, para nos identificarmos a Ele, a imagem dEle, a semelhança dEle através do quê? Do Espírito, do intelecto, dos sentimentos. Deus também sente, sente amor, Deus sente ciúmes, não é? Deus tem os sentimentos, e nós também temos esses sentimentos. Então, fomos criados à imagem e semelhança dEle, com o Espírito, sentimentos, né, que abrangem muitas coisas. Também, claro, pensamento, raciocínio, desejo. Deus deseja você. Deseja ser desejado e amado por você. Deus tem também no seu interior, no seu íntimo, né? Não pode nem falar que Deus é interior, mas na pessoa dEle tem todos esses sentimentos, né, esse intelecto. Então, é assim que você, então, está, é semelhante àquele que é tão tremendo, que é o teu Deus, que lhe formou e lhe criou também. Mas é interessante você notar como amado você é por Deus, para que Ele venha ter feito, formado você e eu a imagem e a semelhança dEle. Agora, existe alguém que odeia Deus. Tem um inimigo, Deus tem um inimigo muito terrível, que é, se opõe a Deus, é o inimigo número um de Deus, que é Satanás, o diabo, o pai da mentira, o pai das trevas, né, o pai da mentira. E ele odeia também a criação de Deus. Ele não gosta de você. Satanás quer lhe destruir. Porque ele vê a imagem e a semelhança de Deus na tua vida. Você foi criado, eu e você, né, a imagem e semelhança do Deus que ele tanto resiste, opõe, odeia e quer, não é, distância. Então, o inimigo, ele vai também atacar você numa área muito, muito importante. A área da tua autoestima, do teu valor pessoal. Porque você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Satanás odeia Deus com tudo. Satanás não pode encostar um dedinho em Deus. Ele não pode tocar Deus. Não pode ferir Deus. Não pode machucar Deus. Ele não pode tocar em Deus. Mas ele pode tocar, ferir, machucar aquele que foi criado a imagem e a semelhança de Deus que somos nós. Então, quando o inimigo vem contra você e ataca você numa área tão sensível, tão vulnerável, como a área do teu valor pessoal, do teu sentimento em relação a como você se vê, o valor que você se dá e que nós chamamos de autoestima, quando ele consegue colocar o dedo sujo e te ferir e fazer você pensar que você é feio, é menos, não é nada, não tem valor, ele fere o coração de Deus. Deus é ferido. Fere. Deus sente a tua dor. Deus chora esse sentimento que faz você chorar. Não pense que você chora sozinho. E nunca foi o que Deus designou ou projetou ou desejou que você se sentisse dessa maneira. Mas o inimigo, ele vem para colocar você, para tirar, para fazer você questionar o teu valor. Tem um pensamento que eu li certa vez, eu sempre falo isso quando estou me referindo em palestras a pessoas sobre essa área da autoestima. De que nós sempre estamos aqui, nós estamos no lugar bom, no lugar alto. Sempre eu estou aqui. Mas o meu inimigo, Satanás, sempre vai me fazer sentir aqui. Bem para baixo. Estou aqui embaixo. Ele sempre quer que você se sinta aqui. Menos. Enquanto que você ainda, não é menos, você está mais, está aqui nesse lugar. Mas ele sempre vai fazer, querer fazer, nós sentirmos menos do que realmente somos. Estamos aqui. Somos aqui. Feitos a imagem e semelhança de Deus. E ele sempre quer que a gente faça, não é? Nos sentimos aqui para baixo. E ele sempre vai nos atacar nesta área do nosso valor pessoal. de confundir, não é? Fazer você sentir que você não tem valor. Mas você tem muito valor. Porque a Bíblia diz um versículo muito tremendo. E você pode confiar na palavra. Não é pessoa falando isso. É a própria palavra de Deus. Você é amado. Quem sabe hoje você não tenha tido uma boa referência talvez de um pai que não tenha ali passado esse amor devido. E você olha para Deus com olhos um pouco deturpados, retorcido a tua imagem de Deus. Porque você projeta Deus como um pai, mas o pai que você teve não foi amável. Talvez não foi carinhoso. Talvez não foi confiável. Talvez não foi bondoso. e você projeta então Deus com esses olhos. Olha, o meu pai não foi amável, carinhoso. Então Deus também não deve ser assim. Deus deve ser distante, frio, indiferente, apático. Quem sabe teu pai bebia muito quando você era criança. Chegava em casa bêbado. Não tinha como nem te abraçar, nem falar palavras de amor. Mas Deus não é esse pai. Esse é teu pai talvez terreno, terrestre. Deus é um Deus de amor que te ama. Olha o que diz em Jeremias no capítulo 31, versículo 3. Ele fala assim, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, Jeremias fala isso, com amor eterno eu te amei e com bondade eu te atraí a mim e com benignidade eu atraí você pra mim. Olha que tremendo, né? E olha só outro versículo tremendo pra você que está a... não sei aonde que eu coloquei esse versículo, mas eu vou daqui a pouco vou achar a referência dele. Diz assim, sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados, né? Que fostes resgatados do vosso fútil procedimento dos vossos, né? que os vossos pais vos deixaram. Mas foi pelo precioso sangue como do cordeiro sem defeito e sem nácula o sangue de Cristo. você tem o valor do sangue de Jesus e o sangue de Jesus tem muito valor. Foi com aquele sangue derramado na cruz que você hoje é salvo resgatado liberto. Então Jesus deu a vida dele por você. Então você tem muito valor. Você vale a vida dele. Porque era pra nós sermos acabados exterminados por causa do pecado. Jesus deu a vida dele pela tua vida. Isso significa que você tem valor pra Deus. Que você é importante pra Deus. Que você é extremamente apreciado valorizado amado querido por Deus. E o inimigo vai querer sempre trabalhar contra você nesta área do teu valor do teu valor pessoal. Eu quero falar com você agora sobre um pensamento falando sobre essa questão do valor de um livro que li do pastor Chuck Swindle Charles Swindle e ele fala algo muito interessante sobre essa questão de coisas que tem valor. Ele fala aqui sobre esses leilões que existem leilões mesmo onde eles pagam preços exorbitantes e caros por possessões por coisas que foram possuídas eram coisas mesmas que eram de pessoas famosas e ricas. E essas pessoas famosas e ricas morreram e deixaram posses deixaram bens deixaram quadros pinturas joias carros casas coisas bonitas e essas coisas os objetos foram leiloados fizeram um leilão para levantar fundos para algum tipo de instituição de caridade e ele está falando que nesses leilões veja só as coisas que foram leiloadas o objeto o valor que esses objetos tinham por exemplo você vai cair para trás fica aí não cai não a escova de dente de Napoleão Bonaparte você já ouviu falar de Napoleão Bonaparte aquele revolucionário da revolução francesa aquele homem muito famoso um livro de história pois é acharam lá não sei aonde a escova de dente do cidadão toda delapidada velha encrastada cheia de bactéria imagina uma escova de dente velha quem quer comprar uma escova de dente velha pois é a dele valia está aqui olha 21 mil dólares foi leiloado por 21 mil dólares a escova de dente de Napoleão Bonaparte e você fica pensando mas que valor para pagar para uma escova de dente usada não é que a escova tenha valor mas era de quem ela pertencia a pessoa era famosa conhecida conhecida ela dá valor àquele objeto mesma coisa com o colar de pérolas de uma senhora muito conhecida primeira dama dos Estados Unidos na década de 60 Jacqueline Kennedy de Onassis de Onassis também foi leiloado algo muito valioso dela que na realidade não tinha tanto valor era um colar de pérolas falso esse colar de pérolas foi leiloado por nada menos do que 211 mil dólares isso é 400 e poucos mil reais não estamos falando de uma joia verdadeira não pérolas falsas 200 mil dólares você fala mas é muito dinheiro não é que o colar tenha valor em si mas ele atribuído valor ao colar pelo seu dono quem o possuía tinha fama tinha status tinha valor aos olhos dos homens então aquela posse aquele bem passou a ter valor não por eles em si mas por quem o possuiu e se hoje fosse leiloado quem sabe a bengala ou a camisa ou a roupa a vestimenta de Dom Pedro I ou de Pedro Alves Cabral alguém da nossa história pessoas comprariam e pagariam muito dinheiro é onde que nós queremos chegar com essa história você vai ver pense bem se essas pessoas tinham coisas de tanto valor né que pouco valor mas foi-se vendido portanto devido ao valor que se dava a pessoa você também se encaixa nessa história e você vai perguntar mas como é que eu encaixo nessa história pense em algo agora possuído um objeto e claro uma pessoa não objeto uma pessoa algo de muito valor possuído por Deus pense em algo olha só de valor que pertence a Deus porque essas coisas que as pessoas davam valor aqui quadros joias objetos escova de dente que era de uma pessoa famosa passou a ter tanto valor por causa daquela pessoa pense agora em algo possuído pelo criador autor de todas as coisas desse mundo do próprio Deus você não acha que tem valor aquilo que ele tem aquilo que ele possui então deixa eu cair a ficha um pouco agora quem é essa pessoa é você você e eu temos esse valor porque nós somos criados a imagem e a semelhança dele pertencemos a ele ele nos dá o valor ele nos dá a dignidade ele nos dá aquilo que nós mais precisamos e que nos define o valor que nós temos sabe por que? não porque nós em si somos grande coisa nós temos valor porque nós pertencemos a Deus ele nos dá o valor que nós temos igual aquele colar que em si não tem tanto valor mas foi de quem ele pertenceu então você pertence a Deus e você tem valor o teu valor não é por você em si ou por eu em mim ou talento alguma coisa que eu tenha que eu faça que eu possua mas o meu valor vem daquele que me possui de quem eu sou eu sou de Deus eu tenho valor porque eu pertenço a ele você também você tem valor porque você pertence a Deus está entendendo isso hoje? não deixa o inimigo chegar para você e falar bastante coisa quando você olha para o espelho e diz ah mas eu sou assim eu não estou legal assim não o teu valor não é definido por um espelho o teu valor não é definido porque as pessoas pensam o teu valor é definido por aquilo que Deus pensa de você e Deus pensa muito bem os planos e os pensamentos são bons concernente você e eu amém? nós vamos dar uma continuidade nesse assunto no nosso próximo bloco nós estaremos aqui falando sobre um pensamento que vai junto com esse e não tenho tempo agora porque nós estamos no momento do nosso intervalo comercial mas daqui a pouco mais nós vamos voltar com você neste assunto tá bom? não saia daí daqui a pouco mais nós voltamos com você pensamos de volta com você hoje falando sobre o nosso valor pessoal falando sobre o valor que nós temos para Deus 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 determina sim o nosso valor nós fomos criados a imagem e semelhança dele nós fomos resgatados pela mão dele através do sangue de Jesus ele nos amou a palavra diz com amor eterno não teve começo o amor do teu esposo teve um começo de que você conheceu ele começou a namorar começou o amor de uma mãe também tem começo no começo ali ela começa a gerar não é aquele bebê aí ela olha para aquele bebê no colo tem um começo mas o amor de Deus nunca teve o começo com amor eterno lhe amei diz o Senhor então nosso valor não é por aquilo que nós fazemos temos ou possuímos temos valor porque pertencemos a Deus ele nos dá valor ele determina é por causa dele que nós temos tanto valor na nossa vida somos dele isso está aqui registrado em 1 Pedro dá uma olhada na tua bíblia 1 Pedro capítulo 2 e é o versículo 9 vós porém sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus é esse que você é por isso você tem tanto valor você é povo de propriedade exclusiva tem exclusividade de quem? de Deus a fim de proclamar a virtude daquele que te chamou né das trevas para a sua maravilhosa luz Jesus e o diabo quer confundir você nisso quer confundir você nessa área tão importante que vai determinar muitas vezes o sucesso do teu trabalho dos teus relacionamentos sim porque se você tem uma dúvida quanto ao teu valor e não te valoriza e não ama você mesmo você vai ter dificuldade de se relacionar com outros em relacionamentos no teu lar no teu casamento com pessoas com quem você trabalha e até mesmo no teu relacionamento com Deus você fala não, mas eu não sou digno eu sou tão pequeno eu sou tão isso eu sou tão menos e o inimigo quer confundir você nessa área do teu valor pessoal e vou te dar uma dica pra você hoje quanto mais perto você chega daquele que te valoriza de verdade que é Deus mais forte e seguro você se sentirá o homem que anda mais perto de Deus em oração na busca e se chega mesmo a Jesus pra receber cura perdão e anda com Deus mais curado ele é no seu coração mais segurança tem e sabe do valor que ele tem e quanto mais distante ele anda de Deus mais confuso ele vai ficar em relação a quem ele é o seu valor pessoal sempre vai ficar inseguro quanto mais longe de Deus mais inseguro serei quanto mais perto de Deus mais seguro de quem eu sou eu serei porque eu sou dele ele me dá valor meu valor vem dele ele me valoriza ele me ama então é importante hoje que você se achegue mais a Deus e entenda que você está chegando perto de um Deus que não te rejeita você pode ter sido rejeitado pela tua mãe e olha que dói ser rejeitado por mãe porque por mãe é da onde nós menos esperamos a rejeição e pai e amigos e avó e avô ou marido ou filhos mas Deus não rejeita Deus acolhe Deus ama Deus aceita do jeito que você é e vou dizer algo pra você que nem sempre também e nosso tema hoje é esse olhando no espelho nem sempre o valor pessoal e a questão da autoestima está atrelado também a aparência certa vez uma época na minha vida eu era ainda mais jovem estava passando por um terrível problema de uma opressão no meu coração o inimigo estava ali me oprimindo e eu sei que Deus estava me preparando naquela época para esse ministério da palavra ministério da libertação Deus também permitiu que eu passasse por momentos difíceis eu não estava possessa mas estava opressa e Deus permitiu na minha vida aquele todo aquele sentimento aquelas coisas para que eu soubesse entendesse quem ele era na minha vida e eu lembro daquela época que eu olhava para o espelho e via uma mulher bonita sabe por fora magrinha toda legal mas eu me sentia horrível mal suja terrível por dentro então é sempre a aparência externa que você vai se sentir bem porque estou linda não não se determina somente pela tua aparência exterior muitas pessoas estão bem por fora mas dentro estão se sentindo totalmente destruídas para baixo machucadas e feridas corra para Jesus hoje Deus a palavra dele te restaura porque ele é um Deus de restauração e tudo que ele tem para te dar através da palavra dele é para te trazer cura restauração levantar você e mostrar para você o teu valor teu valor pessoal ele te chamou do império das trevas e te colocou ali na luz você é propriedade exclusiva de Deus então hoje você tem este valor amém estamos hoje falando sobre olhar no espelho valor pessoal e um outro aspecto de olhar ao espelho além de você conferir no espelho para ver como é que está a tua aparência o teu cabelo você ajeita uma roupa será que esta roupa está bem vamos levantar aqui arrumar cá e fazer parecer melhor tem um outro espelho também que nós temos que olhar diariamente nele e este espelho é este aqui a Bíblia este aqui é um grande espelho olha o que diz Tiago capítulo 1 versículo 23 porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante da palavra ele assemelha-se ao homem que contempla-se em um espelho e logo ele vê o seu rosto natural mas pois logo ele se contempla e depois ele se retira e ele logo se esquece do que era e de como era a sua aparência o homem que somente ouve mas não pratica a palavra essa palavra é um espelho para mim porque quando eu olho nela eu começo a ver a situação interior da minha alma Deus me curou muito pela palavra muitas vezes você olha a palavra e veja poxa vida olha só a palavra ela está mostrando para mim o meu coração essa invejosa aqui sou eu essa pessoa complicada que não perdoa que não está amando que não está aceitando que está com o coração duro sou eu eu me vejo na palavra no espelho ela retrata ela mostra a situação interior do meu coração por isso todo dia tem que olhar nesse espelho aqui para ver como é que está a tua alma como é que está o teu ser como é que está e ela vai te consertar ela vai te quebrar te quebrantar a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiúça bate na penha o que é penha? pedra qual pedra? do nosso coração e nos quebranta esmiúça a palavra de Deus é como fogo ela purifica ela transforma ela muda e ela é como espelho ela te mostra quem você é não é para você fingir muito não esconder muito não ela traz a tona ela revela ela o Hebreus capítulo 4 versículo 12 fala que ela é que nem uma espada né de dois gumes ela vai entrando lá dentro sabe ele disseram até os pensamentos até as intenções então essa é a palavra de Deus se expõe a ela por isso hoje quando você ler você vai começar a ver poxa vida essa aqui sou eu essas atitudes aqui quem sabe de falta de amor de indiferença de impenitência de ressentimento de ira de amargura a palavra vai lá no fundo e ela vai te mostrar e você precisa ser confrontado pelo espelho da palavra não é? porque as vezes o espelho desse que está aqui pode te mentir pra você mas a palavra não vai mentir ela vai mostrar quem você é quem eu sou temos que diariamente nos deparar com este espelho tá bom? fazer assim ó colocar diante de nós para nós vermos quem nós somos amém? um outro aspecto e último aspecto do propósito do espelho nós estamos falando aqui sobre o valor e muitas vezes a pessoa se olha e ela acha que o valor dela está ali no reflexo daquele espelho né e claro que não porque o nosso valor não é um espelho que diz é Deus que define e Deus nos criou a imagem e semelhança dele já diz tudo né agora o espelho também ele reflete quando você olha você vê o reflexo e nós também devemos refletir na nossa vida o reflexo de Deus em nós quem é que nós estamos refletindo hoje será que a beleza e a pureza de Jesus está saindo da nossa vida estamos refletindo o caráter a bondade a misericórdia o amor a paciência a dignidade dele na nossa vida será que nós estamos refletindo a beleza a glória de Cristo será que as pessoas podem vê-lo na nossa vida sabe aquela lamparina que você coloca dentro de um recipiente se aquele recipiente tiver todo fosco aquela luz não brilha muito não porque aquele recipiente fosco ele não permite a luz clarear ele que como assim oculta e as vezes aquele recipiente está cheio de pó está cheio de terra coisas que batem nele ali não é e a luz quer raiar sair mas não sai porque está sujo a lamparina e aí a luz não pode brilhar é assim a nossa vida a luz de Cristo está em nós mas o pecado a maldade a inveja o sentimento de ira o sentimento de crítica o pecado que nos envolve muitas vezes ofusca o brilho de sair de nós quanto maior a santidade na minha vida maior será o brilho de Cristo porque a santidade ela vem pulir ela vem nos purificar vem tirar de nós a cura a santidade é cura Deus vem nos curar nos santificar tirar as coisas sujas da nossa vida o pecado e aí Jesus pode ser visto de nós daí aquela luz brilha então quanto mais eu me santifico em Cristo mais pura e santa eu estiver diante de Deus vivendo em perdão em unidade em amor em respeito tirando a ira o ressentimento a raiva tudo aquilo que vai ofuscar Deus da minha vida o brilho dele aí quanto mais eu tirar Deus tirar eu permitir que saia Cristo será visto das nossas vidas e o importante hoje não é que as pessoas vejam você é que elas vejam algo maior do que você brilhando através do teu sorriso através das tuas atitudes Cristo Jesus deve brilhar ele deve sair de nós não é aquele aquele agente 007 escondidinho eu sou um crente mas onde é que está a evidência onde está a evidência a evidência do crente é carregar uma bibliona pra cima e pra baixo não essa não é a evidência de eu ser crente a evidência de eu ser servo de Deus deve sair nas minhas atitudes de amor de respeito no trânsito é de respeito com as pessoas no trabalho com as pessoas com quem me relaciono em casa no meu lar nas minhas palavras no meu agir é ali que eu tenho que brilhar Cristo Jesus amém ser espelhado ele tem que sair da minha vida as pessoas tem que olhar pra mim e ver Deus amém tem uma música muito linda vou terminar com ela que diz assim que a beleza de Cristo se veja em mim toda sua admirável pureza e amor ó tu chama divina todo o meu ser se refina é que a beleza de Cristo se veja em mim todo o meu ser refina o que é refinar é quando você passa um ouro pelo fogo o fogo refina aquele ouro refinar é purificar é que nem aquele açúcar refinado vai purificando vai triturando ele fica bem macio tá refinado o crente também tem que ser refinado refinado pela chama de Deus pelo poder de Deus e refinado pode-se dizer tratado moldado purificado não é quebrado tratado por Deus pra que a glória dele brilha na minha vida então permita Deus te tratar te quebrar ah mas tá doendo mas é pra que Deus seja glorificado exaltado e visto na tua vida olha apóstolo apóstolo Paulo pensa alguém que foi né quebrado Deus tratou grande aquele homem mas ele refletia a glória de Deus na vida dele então é assim conosco também não vem nada de graça não pra você refletir essa glória esse poder essa bondade a vida de Cristo você tem que permitir que ele vem ter te refinado e te tratado tá bom nós vamos agora pro nosso intervalo vamos voltar orando com você amém que você tenha recebido essa palavra hoje no teu coração e saber que você tem muito valor a gente vai rapidinho pro intervalo e voltamos orando daqui a pouco mais com você bem estamos de volta com você nós vamos orar neste momento vamos colocar diante de Deus essas pessoas tão queridas que tem ligado pra nós falando aqui da sua necessidade do seu problema nós vamos orar neste momento mas primeiramente vamos ler aqui olha só a Ana Rita Moreira ela pede oração pois ela está no hospital São Lucas aqui em Manaus na UTI vamos orar pela saúde dela a Pâmela também fez uma cirurgia e pede oração ela fez a cirurgia na coluna vamos orar então pela Ana Rita e pela Pâmela José Rodrigues ele está pedindo oração pois ele tem algumas dívidas e ele pede que o Senhor venha ajudá-lo amém vamos orar por ele por Adson também Versosa para que o Senhor venha abençoá-lo vamos orar pela pastora Miriam pela sua saúde a Valderci pelo seu trabalho uma causa judicial Carla pelo seu casamento pela restituição do seu casamento do seu lar Maria Lidenar Lidenar eu não estou entendendo bem aqui o seu nome mas ela é de Fortaleza Ceará pela saúde da sua família e também pelo concurso que ela fará Claudize também pela área sentimental pela família Adesia ou Odeísa perdão pelo seu casamento Ellen pela sua família seu pai que está envolvido em um problema muito sério e nós vamos orar por este pai que está nas drogas está certo vamos orar também pela Márcia pela sua vida espiritual para que o Senhor venha fortalecer Márcia leia a Bíblia e vá para a casa do Senhor não existe coisa melhor na casa do Senhor você é fortalecida e na palavra dele também tá bom Eliette pela sua saúde Maria das Graças também está esperando uma resposta pois tem pessoas que a perseguem coloque essas pessoas nas mãos de Deus não vai fazer nada contra elas nem retaliar nem brigar Maria das Graças fala assim Senhor estão aqui essas pessoas que Deus vai cuidar dessas pessoas por você tá bom Ele é justo juiz então não fica aí esquentando a cabeça com essas pessoas sirva a Deus busque Deus e Deus vai cuidar de tratar dos teus inimigos tá bom João Cunha pede por libertação cura e salvação André e Lidiane são novos convertidos Deus abençoe vocês parabenizam a Boas Novas que são aqui de Manaus Deus abençoe esse casal a Roberta pede oração pelo seu filho que está enfermo a Alberna pede oração também pela sua família pela saúde Maurícia pela sua saúde enfermidade também Eucilene pela sua saúde pelo seu casamento Aldineia em relação ao casamento por emprego também Denise pela família libertação pelo seu filho Davi para que seja liberto foi liberto glória a Deus mas pede também por outros familiares a Lidiane também tem uma pergunta aqui a gente vai já lhe responder e também a Simone libertação cura de vícios e restauração Pai em nome de Jesus colocamos a vida da Simone Pai da Aldineia da Helen da Márcia da Maria das Graças de todos que estão aqui Pai que precisam de um toque teu Senhor que precisam de cura Senhor tu és o Deus que cura vai tocar hoje na saúde dessa questão na UTI aqui em Manaus Senhor vai tocar Ana Rita com cura para as tuas pisaduras nós já fomos sarados Senhor nós oramos também Senhor pela Pâmela venha tocar na sua coluna Senhor venha dar saúde ela restaurar lares casamentos restituir Senhor vidas curando restaurando libertando aquele que está nas drogas aquele que está opresso Senhor por um vício aquele que está cativo por um vício salve a tua vez de libertação nós cremos no teu poder Senhor quebra todo o mal todo o medo todo o pânico todo o sentimento Senhor de profundo medo e mal estar repreende Senhor o inimigo agora na vida desta mulher Senhor que chora essa que está se sentindo desvalorizada que acha que não é nada que ela possa saber que ela tem valor porque ela foi criada a imagem e semelhança do todo poderoso Senhor que ela é propriedade exclusiva a tua Senhor e o valor dela não vem das pessoas daquilo que ela tem ou é mas de quem a quem ela pertence e ela pertence a ti nós pertencemos a ti Senhor Pai esteja com cada vida aqui representada cada lar cada família cada situação Pai nós colocamos Pai agora nas tuas mãos em nome de Jesus crendo Pai em nome de Jesus amém amém e amém fique na paz fique na graça de Deus e até nosso próximo programa se Deus permitir fique com Deus amém 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 Legenda Adriana Zanotto